O papel branco ficou colorido e cheio de mensagens. Crianças internadas no Hospital Santa Catarina, na capital paulista, são as artistas desta exposição. Desenvolvemos a partir de oficinas que teve como base o livro do Papa Francisco para as crianças, querido Papa Francisco. Nesse livro o Papa responde a perguntas de crianças do mundo inteiro. Nessas oficinas nós pegamos uma pergunta, desenvolvemos, dialogando com as crianças e depois cada uma tentou expressar aquilo que foi a interação na oficina com um desenho, uma colagem, uma pintura. Foram selecionadas 11 perguntas do livro de Papa Francisco. O conteúdo foi traduzido pelas crianças por meio dos desenhos. O Pedro, de 7 anos, contou que gosta de rezar na igreja, assim como a Rafaela. Agora, quando a pergunta é sobre milagres, a Milena disse que não queria ninguém morando nas ruas. Teve quem pediu para o pai deixar de beber, ou que os pais voltassem a viver juntos. Crianças de 6 a 13 anos de idade expressaram, por meio dos desenhos, sentimentos e emoções. Os pequenos revelaram, usando o lápis de cor e papel, o que se passa no coraçãozinho de cada um deles. Como, por exemplo, o Christian, com apenas 5 anos de idade, que só deseja sair do hospital e driblar uma grande onda. Nenhuma criança vem ao hospital para passear. Vem porque estão sofrendo, né? E quem as acompanha também sofre. Então, foram todas tentativas de encontrar uma possibilidade de dar um sentido à dor, ao sofrimento, à doença. A exposição conta com 60 desenhos e mensagens. Mas este número pode aumentar, já que qualquer pessoa pode deixar um recado aqui neste mural. Assim como a Gabi e o Rafael fizeram. Eu escrevi que eu adorei a exposição e eu achei linda. E por que você achou tudo isso muito legal? Porque foram as pessoas que ficaram internadas que fizeram isso. A exposição está aberta ao público até o dia 9 de novembro. O Hospital Santa Catarina fica na Avenida Paulista, número 200. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão.